Hoje vamos passear na cidade do Porto em Portugal Música E chegamos à rua das Carmelitas, uma rua muito conhecida na cidade do Porto Música 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 E continuando na rua das Carmelitas, encontramos esta fila gigante que vai direto a livraria Lelo Música 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 Considerada por diversas vezes como uma das livrarias mais bonitas do mundo, a Livraria Lelo já foi casa de homens de letras e das artes e já serviu de inspiração a escritores e artistas. Entre os quais se encontra a autora de Harry Potter. E vamos continuar o nosso passeio pelas ruas históricas do Grande Porto. Música 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 E bem próximo a Livraria Lelo encontra-se a Igreja e Torre dos Clérigos, fundada no século XVIII. Música A Torre é aberta a visita do público, com uma altura de 75 metros, seus 225 degraus podem ser montados até o seu topo. Música 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 Nesta loja as latas de sardinha são numeradas e você pode escolher conforme o ano que você nasceu. Música 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 E para finalizar o nosso passeio fui até a alfândega do porto ver um espetáculo virtual imersivo que tem como o objetivo enaltecer a cultura e história da cidade invicta. Música Música As lendas do porto revelam-se no espetáculo virtual debaixo da terra são dez lendas relacionadas com a cidade do porto com animação em 3D e 2D. Música 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 Espero que tenham gostado do nosso passeio pela cidade do porto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu joinha, comente, compartilhe este vídeo para que todo mundo conheça o nosso trabalho. Eu agradeço, fiquem com Deus e até a próxima. Música Música